As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor que tem amor por você. Isaías 54 10. O título da meditação é Perfeitamente Amados. Eu trabalhei com crianças abandonadas e testemunhei que por não se sentirem amadas elas desistiam de viver. O meu trabalho era criar um vínculo de afeto com elas, só isso. E era impressionante vê-las renascer só porque alguém se importava com elas. E esse alguém era eu, tão limitada e imperfeita. Com esse trabalho eu aprendi na prática que amor cura e a falta dele de fato pode matar. Muita gente grande também padece de falta de amor. Como aquelas crianças, muitos podem desistir da vida por não se saberem amadas. Se o amor recebido dos nossos iguais, imperfeito como o que temos a oferecer, pode fazer tanta diferença na nossa vida, o que dizer do amor perfeito de Deus? A essência de Deus é amor. Amor provado cabalmente quando nos deu Jesus. Amor disponível a quem o desejar em qualquer tempo e lugar. Amor ofertado abençoado abundantemente para pecadores como nós. É isso que nos afirma esse trecho precioso da inerrante palavra de Deus. Eu os convido agora para o sublime privilégio de ouvir a linda declaração de amor de Deus, a mais linda de todas. Ouça sua voz dizendo, filho, filha, eu te amo. Ainda que tudo se acabe e o mundo desapareça, o meu amor por você não acabará. Eu jamais quebrarei a aliança de paz que fiz com você. Eu te amo. Que essa sublime e imerecida verdade de que somos perfeitamente amados por Deus, nos reanime e enche de alegria e gratidão. A fonte de amor eterno, o nosso Deus e Pai, seja todo louvor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.